Ai, ai, hoje tem tanta tarefa que veio da escola, não sei nem por onde começar. Hum, cadê meu caderno? Achei! A prof não teve dó da gente, hoje tem tabuada, tem redação e ainda tenho que ler um livro. Achei! 5 vezes 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 4 vezes a mão, 5, 10, 15, 20. 5 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 24. Não! 25! 25! 25! 50! Ufa! Pelo menos essa tarefa já terminei. Agora é hora da redação! Ah! Ai! Fazer uma redação sobre a minha alimentação. Nossa! A mamãe! A mamãe sempre diz que eu tenho que comer coisas saudáveis. E eu como! Todo dia! Arroz, feijão, verdura, salada, fruta. Mas tem dias que eu tenho tanta vontade de comer um docinho, um chocolate. A mamãe deixa. Ela sempre fala, um pouquinho só. E eu como um pouquinho. Mas fazer uma redação sobre isso? Ai! Vamos lá, né? Ufa! Terminei! Agora só falta ler um livro e já estou liberada para brincar. O que nós temos como um livro? Ah! É bom! Eu acho que eu tenho que ter uma melada... Não é melhor! Essa é a frente. Eu tenho até o outro. É, os 5! Eu tenho que seira de melhor comida de meninais. Porque, eu tenho que ter um cuidado. Um golpe de mata! É! E eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Ai, eu adoro brincar de Barbie É a minha brincadeira mais, mais, mais preferida Eu sempre fico contando as horas pra chegar esse momento De chegar em casa e brincar com todas elas Oi amiga, tudo bem? Oi, eu estou bem, e você? Ai amiga, hoje eu fiz um penteado novo no meu cabelo Na verdade, eu hidratei ele Você gostou? Nossa, eu achei sensacional Adorei essa cor, adoro cabelo rosa Também quero pintar o meu de rosa Eu também Vamos convidar as nossas amigas para fazer um café da tarde? Vamos! Oi Jess Oi Alicia Oi Pathy Oi Sil Oi Erika Oi Sandy Sandy, você gostou do cabelo da Belinha? Ela fez uma hidratação no cabelo hoje Ai, eu amei Peraí meninas Eu estava pensando Nossa, faz tantas horas que eu comi Nem me lembro mais quando foi a última vez que eu comi Vocês estão com fome? Sim Ai, minha barriga até está doendo De tanta fome que eu estou sentindo Olá Catá Barbie real? Nossa, eu também estou com muita fome Mas eu tive uma ideia Que tal se fizermos panqueca de banana? Sim Boa ideia Só que para isso eu preciso cantar Vem comigo Minha barriga está roncando E agora o que eu posso comer? Não quero fruta Só penso em doce Já sei, mamãe Já disse Panqueca de banana É uma opção Amo de montão Minha barriga está roncando E agora o que eu posso comer? Não quero fruta Só penso em doce Já sei, mamãe Já disse Panqueca de banana É uma opção Amo de montão Para fazer é bem fácil Basta amassar a banana em um pratinho Depois disso você vai pegar um ovinho E bater tudo bem rapidinho Acrescente Acrescente Aveia Pra ficar mais saudável Minha barriga está roncando E agora o que eu posso comer? Não quero fruta Só penso em doce Já sei, mamãe Já disse Panqueca de banana É uma opção Amo de montão Uma pitada de canela Coloca na panqueca E um pouquinho de leite ninho Que delícia Que delícia Uma pitada de canela Coloca na panqueca E um pouquinho de leite ninho Que delícia Que delícia A panela A panela você vai colocar A massa Cuida aí Pra você não queimar Quando ela ficar bem dourada e brilhante É sinal de que já dá pra aproveitar Já é hora de comer Se não eu vou soltar de fome Que delícia Que delícia Só penso em doce Já sei, mamãe Já disse Panqueca de banana É uma opção Amo de montão Minha barriga está roncando E agora o que eu posso comer? Não quero fruta Só penso em doce Já sei, mamãe Já disse Panqueca de banana É uma opção Amo de montão Pega a pasta de amendoim Coloca ela por cima Pega a pasta de amendoim Que delícia Que delícia Pega a pasta de amendoim Coloca ela por cima Pega a pasta de amendoim Que delícia Que delícia Oi galerinha Eu sou a Barbie Eu invadi o canal do Clube da Tatá Espero que vocês tenham gostado Porque eu adorei muito Estar aqui hoje Olha só Presta atenção Se você gostou Deixa seu curtir E não se esqueça De se inscrever aqui no canal Um beijo meu E da Tatá Tchau, tchau